A primeira semana de 2020 já está terminando. Um ano novo sempre pede mudanças, novos objetivos. Você já tem alguma meta traçada para este ano? Ou quem sabe para a próxima década? Planejamentos de curto e longo prazo são diretamente ligados. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso agora. Você já parou para pensar e anotar os seus objetivos? Eles podem ser diversos, profissionais, amorosos, de saúde. E existem pessoas que se especializam em auxiliar nisso. Nathalie é coach profissional e aconselha clientes sobre como traçarem e cumprirem metas. Em cinco anos eu vou fazer isso. O que eu preciso começar a fazer em quatro, em três, em dois, em um, para traçar os objetivos de 2020? A gente sempre sai do longo prazo e traz para o curto prazo para que as coisas vão fazendo mais sentido. A carreira é um dos principais pontos de quem começa a se planejar. E para chegar até o cargo dos sonhos, são necessários esforços mais variados, sempre com o foco no objetivo. Acordar às cinco ou seis da manhã para fazer uma aula de inglês, por exemplo, pode ser enfadonho, pode ser complicado para algumas pessoas. Mas se eu sei que isso vai me preparar para ser um líder, para ser um diretor daqui a alguns anos, faz diferença. Então eu diria que a principal mudança de chave é entender que está tudo interligado. Os planos e as metas de cada um variam muito. Por isso nós viemos até o centro de Porto Alegre para descobrir se as pessoas conseguiram cumprir as metas do ano passado. E quais são os próximos objetivos. O Christian e a Stephanie estão juntos há dez anos e tiveram um 2019 de metas cumpridas. Tínhamos e conquistamos. Qual que era? A casa própria, um carro. Em 2020, qual é a meta principal? Ah, viagens, lucros. Principalmente lucros. Profissional alguma coisa? Sim, profissional também. Neto também? Também, crescimento profissional. Ao mesmo tempo em que tem gente focada em cumprir novos objetivos, tem os que estão mais tranquilos. Já bati a meta do ano passado, parar de fumar. Ah, é? E para esse ano não, tem mais alguma? Já pensa? Não, por enquanto ainda não. É manter o parar de fumar mesmo. Eu quero fazer uma segunda graduação esse ano e emagrecer. Tem até mesmo algumas metas misteriosas. É o caso da Leidiane. Qual que era a meta? Pode falar para nós? Não, é segredo. Quando tu conquistar, conta para nós. Com certeza, contarei sim.